Faz o áudio da minha intro aí, trouxa, faz o áudio aí Vou pegar dinheiro, ver pra onde que vai Nossa, vai dar ruim, vou perder esse dinheiro, velho Puta que pariu, você quer ver, mano? Vou perder esse dinheiro, velho, antes de comprar o carro E eu e aquele cara ali, decidimos, tá ligado? O cara do vídeo anterior aí, vocês estão vendo a sequência? A gente decidiu comprar um Fusca Ele já tem 16 mil, tá ligado? E o Fusca é 20 Então eu vou dar 4 mil a ele e a gente vai roubar com essa parada, tio A gente vai roubar com essa porra, velho Vou dar mole não, tio Já botei a tranqueia ali Botei o alarme Caralho, você tá solando certinho aqui, velho Porra Tá porra, velho Quase nem bate Comprou carteira, caralho Tá porra, velho Olha aqui, ó Vou comprar o que, mano? Vai comprar a Maroc aqui já, velho? Vou te passar aquela parada aqui, chega aí Maroc é barata, velho Vou pegar aquela Ferrari logo, velho, comprar a Alba Doce Não, mano, eu acho que eu vou pegar a Lamborghini, mano Aí, aí Vai lá, compra ela rapidamente Fuscão, né? Exatamente, exatamente Tem carro melhor? Não tem não, tio É, não, nesse preço não Exatamente Só se for abismo Só se for abismo Não, não, vão de Fuscão, mano Caralho, parece o Mano Brau, velho O que é e o que é? Cara e salgada Parece os caras da... Depois antigo, mano Cabe o ônibus a uma tonelada Ó, Mano Brau, Mano Brau, tio Vai Aí, o Mano Brau Aí, Mano Brau Todo mundo encochado aí Vai, Mano Brau Até para Essa vida real tinha tomado retão já, tio Você é doido, mano? Cara, é igualzinho Mano Brau, velho Vai, cara Compre esse carro logo, tiozão Vou meter o pé daqui, mano Vambora, vambora, mano Deixa lá que aí, bando de trouxa Nossa, quase que caí em cima do Sedex, mano Porra, quase Aí, aí, aí Eu vou levar minha bicicleta lá para guardar lá, mano Coisa aí Vai lá, vai lá, vai lá Pô, vou deixar minha bike aqui não, tá doido, tio? Vagabundo roubar minha bike, é ruim Vai o maior caro para comprar um alarmezinho para o carro, para a moto, velho Vai na garagem lá guardar Caralho, mano Guys, a gente está com o dinheiro sujo aqui ainda, mano E tem mais de 12 policial agora, fi Hoje tem polícia, mano Olha lá, tem 10 agora, ó Hoje tem polícia, mano E tem polícia pra caralho, mano Agora a gente vai meter o louco aí, velho Eu vou comprar uma faquinha E aí a gente vai começar a fazer as paradas, velho Ganhar mais dinheiro Só que antes a gente vai ver se a gente consegue limpar esse dinheiro que a gente já está, velho Não adianta pegar, não É, mano Quer trocar, não, aí, ó Mano, vocês sabem o nome desse cara? Eu acho que eu nem perguntei, velho Eu vou fingir ele, tá ligado? Pô, mano Estou meio amnésia, tá ligado? Qual que é o teu nome mesmo? Mas esqueci, pá Deixa eu guardar aqui minha bicicletinha, pá Vambora Tá, porra, já veio sem gasolina, cara Ah, tá de brincadeira, velho 13% Que isso, mano Aí vai dinheiro embora Caralho, tem que passar ali e pegar uma graninha Eu tô com 57 reais, mano Nossa, mano Vamos ali pegar uma graninha ali no banco Aí na frente aí, ó Parar de pegar dinheiro Essa gatinha aqui, né Assim, assim Já vai fitando que a gente vai ter que pegar uns desse aí pra ganhar dinheiro Aí Porra, vou ter que botar gasolina nessa porcaria de carro, mano Tô ficando sem dinheiro Tô vendo que eu vou ficar pobre nessa desgrama, velho Olha só, velho Eu vou ficar sem dinheiro ainda, mano Tá de sacanagem, velho A parada é o seguinte, mano Vamos tentar Vamos na sua vela Vamos tentar descobrir Quem já tem aí, tá ligado? Como é que a gente vai pra limpar essa grana Vou ficar andando com essa porra não, velho Afeto, mano Pedindo pra ser preso Exatamente, vou ficar roubando aí Depois não tem onde botar esse dinheiro Ai, caralho Agora Vai ter um posto aí na frente Tá aí Meu Deus, não bate isso não, velho A gente passa a grana aí e você bota Tá bem, 400 então, porra É, mano Mas daqui a pouco a minha grana é toda A gente tem que recuperar isso aí, velho É, mas tem que recuperar Tem o dinheiro certo pra comprar uma faca ali, velho Aí já era O servidor reiniciou e esqueceu de que tá o trouxa do cara agora, velho Eu achei outra favela aqui, mano Tô com aquele dinheiro aqui ainda, mano Tenho que me livrar dessa desgrama, velho Vou passar por esse bequinho aqui que se dane, tio Vamos ver, vamos ver se acha Alguém aí, alô, alô Mano, eu vou meter o pé aqui, tio Pô, ficou mal Eita, porra Será que vai? Oh, cara É, viu que não, tio Vamos devagarzinho aqui Mano, essas favelas eu não sei não, guys Um dia a gente vai ver alguém dentro dessas favelas, velho Enquanto isso eu tenho que me arriscar com essa desgrama aqui, velho Puta que pariu Como é que eu vou achar aquele cara de novo, mano? Agora eu gastei 4 mil reais pra comprar o Fusca E agora eu sou tal cara, velho Eu não sei nem o nome dele Eu até esqueci o nome dele, velho E eu tô sem celular Celular custa 5 mil, mano A não ser que eu pegue de alguém, cara Hoje o objetivo é pegar um celular de alguém Pegar um monte de coisa aí, velho Porque tá foda, velho Dinheirinho tem que subir, mano Dinheiro só cai, porra Tô com 2 mil lá 2 mil Eu tenho que achar o cara aí, tio Vambora Algum lugar esse trouxa tá, mano Meu Deus Eu achei alguém Aleluia Caralho, mas não é pouca E aí, 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 aí Os caras pegando a banana ali, tio Olha lá, um monte de cara pegando a banana, velho Vou chegar aqui Mano, aqui eu tenho certeza, guys, ó Os caras que não tão na favela Tão fazendo essas paradas aqui, ó Tudo radinho, ó Mascarado E os carai, tá ligado? Você vai botar aqui um alarme na minha bicicleta Que eu tenho certeza que o cara que eu roubei Tá por aqui, mano E eu tô ferrado agora Olha o cara puxando a parada ali, tio Ó, falando radinho Isso, carai, velho Agora a gente vai ver como é que faz as paradas aqui, tio Calma aí, mano Será que eu posso pegar banana, mano? Tá ligado? Pegar banana é foda Aí, pai Já terminei lá Aí, rapaziada Tranquilão, mano? Tranquilo, pai Carai, como é que é essa parada aí, mano? De pegar na banana? Como é que é? Você pega na banana e... Dá pra ganhar uma graninha massa, velho? Isso aí? Tá dando uns 42 mil Três mochilas, pai 42 mil, mano? Sim, pai Tá, porra, hein? Bah, não tá valorizado, hein, mano? É isso Se tu pegar na banana grossa é mais caro, tá ligado? Carai, onde que tem as bananas grossas, mano? Que essas aí que tem que dar uma graninha E aquele cara lá Tá com uma bolsa nas costas lá Parece que é fertilizante Não, cara, tem que mergulhar aqui Não é não, pô Eita, porra Ele tá mergulhando na água aqui, tá ligado? Aí sim, mano Ah, deve ser essa água aqui, né, mano? Tá, dá uma mergulhada, né, velho? É, pô Ele vira homem formiga do nada, tá ligado? Carai, mano Deixa eu falar uma barata com vocês aqui, mano Vocês não são polícia não, né, mano? Polícia Tá bom Pode crer, mano Deixa eu falar uma barata com vocês aí, mano E... Todo mundo aqui tá junto, vocês, mano? Sim, sim Não Aí, mano Tô com uma grana aí que não dá pra usar, não, velho Tem como se livrar dessa grana aí, não? Para nós, não? Que grana, pai É, louco Manda pra nós que eu me livro dessa grana Uma grana marcada aí, pai É, uma grana marcadinha, mano Mas aí, qual é a porcentagemzinha, mano? Quanto, pô? Ah, tô com pouco aqui, mas tá ligado? Se eu souber quem faz as paradas, eu vou trazer mais, porra Aí, pô Eu acho que aquele... Eu acho que aquele... Cara ali com o bagulho... Qual o cara roubou minha barata? Amarelo ali, eu acho que ele limpa os bagulho aí, tá ligado? Será que ele é pra mim, mano? É só que eu tenho que tirar isso daqui, tá ligado? Eu não tenho lugar pra colocar, entendeu? Aí eu me livrar disso aqui pra pegar mais, mano Esse bagulho aí eu acho que ainda não... Ué, mas vocês devem ter casa pra guardar as paradas, tá ligado? Aqui eu não tenho nada Sim, mas eu acho que ainda ninguém tem casa na cidade, não Todo mundo trabalhando aí pra conseguir os bagulhos, tá ligado? Vixe, eu consegui, mano Eu fiquei farmando aí até... Aí o cara já tem casa, mano, aí Mas dá ajuda aí, pô Não, não, ajuda o pai Você tem quanto pra... Ah, tem pouco aqui, mas o pouco que eu tenho é muito pra mim, entendeu? Sim, sim, quer sair do meio da plantação, pai Chega aí, chega aí, chega aí Tá osso, mano Tá osso ficar andando com essa parada aqui, velho Polícia tá indo pra lá Polícia tá indo pra lá e pra cá, tá ligado, velho? Sim, sim, tô vendo Aí eu tenho que tirar isso aqui da mão, mano Deixa eu ver aqui Guys, é o seguinte, mano O servidor caiu na hora que o cara ia fazer a parada pra mim Você acredita, mano? Mano, tá uma desgrama, velho Na hora que o cara ia limpar a parada pra mim O servidor caiu, agora ele não voltou mais, mano Eu vou ter que tentar com outros caras aqui, tá ligado? Tô vendo que esses caras aqui, tudo Deve ser de favela, tá ligado? Eles tão tudo pegando grana aqui, mano Certeza, certeza, tá ligado, velho? Esse cara é foda Radinho, metendo louco, pá Eu vou tentar chegar no cara, velho Aí, mano, tranquilo? Show de bola Deixa eu plantar uma parada aí, mano Deixa eu plantar aí, mano Só você terminar aí de plantar essa parada aí Deixa eu plantar aí, mano Então o carro... O carro vai limpar a rádio aí, rapidinho Isso, limpar a rádio aí, mano Então, tô com a grana aqui, velho Não sei se você gosta desse tipo de grana, tá ligado? A graninha aqui que não dá pra usar, tá ligado? Quer saber se você não consegue dar uma limpadinha pra nós aí, pô Ih, mano, isso aí não Não tem, não Nem tem aqui, mano Tudo o dinheiro que eu tinha investido Mas deixa os amigos chegarem aí que aí eu vejo qual é Pode crer, pode crer, mano É que eu tô querendo fazer mais aí Vai ficar andando com esse negócio aqui, é urso Não tem onde colocar Não é não, pô Mas é parada que eu preciso dessa grana aí No estilo pra eu poder comprar um negócio Pra ganhar mais, né? Entendeu? Pegar mais grana Aí, mano O cara quer saber aí se tem como lavar uma parada aí pra ele? É pouquinho, tá ligado? É pouquinho mesmo Não é muito não, mano Ouviu aí, mano? Acho que ele vai voltar Ouviu aí, mano? Ixi, paralisado, mano Fala, Viado O cara paralisou, porra Fala, porra Dá um soco na cara dele, porra Porra, tá dando ruim aí, cara? Eita, porra Dormiu em pé Calma aí, eu O pior é que eu nem tenho, velho É pouco mesmo, tá ligado? Mas só pra eu poder alterar lá e comprar uma paradinha pra roubar mais ainda, tá ligado? Eu tô louco aí Olha, se esses caras aqui for policial, eu tô ferrado, tá ligado? Porra, ninguém vai ter dinheiro, mano, pra limpar isso aqui, velho Pô, tá difícil, hein, mano Nem os caras pegando a banana, velho Conseguem dar a limpada, velho Não vou chegar lá perto, não Espera ali Fui com alguém lá, velho, tá ligado? Pô, mano, infelizmente os caras falaram aí que não tão nem com o dinheiro na mão ainda, entendeu? Que o que tinha já foi todo investido aí Pode crer, pode crer, velho Tá osso ficando com essa parada aqui, velho Porra Não, já era, fechou Tá tranquilo, mano, valeu, velho Valeu, valeu Tá aqui, pareu Senta em cima da banana, sou trouxa do caralho Porra, vou chegar naquele bolo ali agora, mano Na moral, velho Ah, mas eu tomei foda, tá ligado, mano? Quero que se dane, mano Vou ter que tirar esse erro da minha mão, velho O cara sumiu, pô O cara do Fusca, velho Pelo jeito a gente vai ter que ficar pegando banana também, mano Se todo mundo tá pegando banana, velho Eu não quero nem fazer isso aqui, não, velho Os caras que é da favela, que é das coisas Estão pegando banana também, mano Aí me quebra, porra Aí eu não consigo fazer essa parada, velho Sabe o que eu vou fazer? Mano, é o seguinte Os caras não tão querendo limpar aqui ainda, não, mano Então eu vou fazer o seguinte Já que eu quero me ferrar, mano Eu vou ferrar todo mundo, tio Eu vou lá em cima, aqui em cima, aqui, ó Nessa reta aqui Tem uma lojinha, mano O que eu vou fazer? Eu vou roubar ela E vou vir direto correndo pra cá, filho Cara, nem saber, tio Vambora, vambora, velho Vou correr pra cá, mano É isso aí, tio Nossa, mas só que essa bike ela é muito lerda, tá ligado, velho? Eu vou ter que deixar a bike na posição de meter o pé pra cá, velho Cadê? Qual a posição melhor aqui, mano? A lojinha fica bem aqui na frente, ó Vou ter que fazer isso, velho Não tem que fazer não Tem que juntar mais grana Os caras não querem lavar pouca grana, tá ligado, velho? Isso que me quebra, velho E aquele cara sumiu, mano Gastei 4 mil reais pra ajudar ele a comprar o Fusco E o cara sumiu, velho É, ruim, eu vou recuperar aquela grana, tio É ali naquele pôr de gasolina, ó No pôr de gasolina, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que meter o pé de um jeito, tá ligado? Que não pode ser pego, filho Calma aí, deixa eu ver aqui, ó Eu vou deixar a bike aqui atrás, aqui, ó Bem aqui, ó Eita, porra O que eu vou ter que fazer, mano? Vou deixar aqui, né? Aqui, aqui, ó Eita, porra O que eu tô fazendo, mano? Que isso, velho? Porra, fica quieto Desgrama de bicicleta Eu vou deixar ela bem aqui, ó A bicicleta tá andando sozinha, porra Para, caralho Vou deixar ela bem aqui, ó Pronto, pronto Vai ficar bem aqui, ó Aqui é o local da fuga, tá ligado, ó O que eu faço? Eu saio correndo por trás Os caras não vão ver nada, tá ligado, ó Ih, já vem cara aqui, mano Ó, ó Um barulho de coisa Tem barulho aqui Um barulho de moto Quem é, quem é? Até alguém passando aqui, velho Olha essa ideia do cara, mano Nada, nada Parou, parou Safe, safe Fica aí, mano O que é que se dane, tio? Vou roubar aqui, vou roubar aqui Vambora, vambora, vambora Fui, tio Tô pegando, tô pegando, velho Tô pegando, tio Vai, 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 vai Rouba na lojinha, mano Vai, tio Pega tudo, pega tudo, mano Meu Deus do céu O que esse moleque tá fazendo aqui, porra Não é polícia não, né Sou arrombado Mete o pé, tio Mete o pé Ixi, a polícia vai achar que é ele, mano Que tá de moto Continua, continua aí, moleque Fica aí, vai Isso, isso Me dá ajuda, me ajuda Isso Vai, 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 vai Pega tudo, pega tudo Pega tudo Já peguei bastante dinheiro Vai, caralho Vai, mais, vai, mais Vai, mais, vai, mais Eu vou deixar a poeira baixar Depois eu roubo a outra caixinha Que tá aqui do meu lado Aqui, ó Vai, porra Tá bom de dinheiro não, velho Vai, 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 mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro Vai, 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 vai Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, caralho, velho Tem muita grana aqui, mano Fui, 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 fui Mete o pé, mete o pé, mete o pé Mete o pé, mete o pé, tio Mete o pé, mete o pé Eu vou meter o pé aqui, filho Tem polícia pra caralho Você não tá ligado, tio Vou por trás aqui agora De buena Pegar a bikezinha, filho, ó E mete o pé, irmãozão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Mete o pé, mete o pé, mete o pé Aquela moto lá vai me ajudar pra caralho, filho Ah, eu quero que se dane, irmão Se a polícia vai atrás de moto Não vai atrás de bicicleta, não, filho Tô safe, tô safe Tranquilão, tranquilão Agora eu vou ficar lá no bowl daqueles manuel lá, tio Já era Ah, já tô com dois e porrada, velho A dois e porrada eu já tenho Vambora, velho Se a gente for fazer essa parada da banana aí, velho É... Você vai ter que pegar o trampo lá, mano E aí eu vou te ajudando O cara não vai me contratar, não, velho Filha da mãe, ele não contrata a menor de idade, não, velho E aí eu vou te ajudando lá, plantando lá as paradas E a gente divide, velho A gente divide o lucro, aham Exatamente Vamos lá, mano E seu parceiro ali, como é que ele vai, porra? A gente tem que achar mais um trouxa que tenha carro, mano Porra, ali que é, bro, caralho O foda é esse Eu tenho uma bicicleta, se ele quiser, mano Ele tem que abrir a bicicleta, velho E aí, mano Você quer ir com a bicicleta, mano? Essa avelharia aí vai sair do lugar ou não? Essa avelharia aí Fala do carro não, cara A parada é que só cabe dois ali, velho Isso que é foda, né, mano Exato, mano E tem uma bicicleta aí, mano Abre a honra Porra, o cara aí tá por trás aí, caralho Mas se a bicicleta aí é motorizada, como é que... Não, mas aí você vai pedalando, pô É que é motorizada, é É a mesma velocidade desse Fusca, pô Fusca é o maior lerdão, mano Fusca não passa de estar maluco, cara Eu vou pedalar a cidade todinha, mano Ué, eu fiz isso toda hora aí, caralho A única coisa que eu tenho, mano Maluco, a plantação de banana deve ser... O cara tem até... O cara tem até celular, mano Aí, o cara é o maior playboy aí do lado, velho Tem moto também, mano? Tem moto? Tem moto do trabalho, pode crer, pô Trouxa do caralho, mano Guys, é o seguinte A gente vai meter umas bananeiras, velho Mano, eu tava tentando Mas você viu, velho Os próprios caras da favela Os caras tão metendo negócio de banana, velho Não tá fazendo as paradas certas, tio Aí me quebra, velho Eu vou ter que meter essa também, velho E onde que pega a bicicleta, mano? Eu tenho uma aqui, mano Mas depois você vai me devolver, hein, caralho Ah, depois eu te devolvo então, mano Demorou Passa pro meu nome Seu nome é o Karate Ah, que isso Ah, minha bicicleta aí, mano Meu Deus, mano Aí quebrou uma bicicleta toda, velho Nossa, velho Vê aí, vê se você tá coisando a bicicleta Deixa eu ver Vê, vê Vê, vê, vê Aê, pô Vai pedalando, vai pedalando aí É safe, mano É mais energético, tá ligado, velho É própria saúde, mano Vai ganhar mais saúde, vambora, mano Vai ganhar mais saúde, ó Aí eu vou atrás de tu, mano Demorou, demorou Boa, mas batendo não, mano Então, você sabe que você tem que ir primeiro na sede, né Eita, porra Você sabe que você tem que ir na sede primeiro, né Não dá lá em cima, não? Não, a sede não é lá em cima, não Eita, vamos pra onde agora? Onde é, mano? Onde é? Eu não faço ideia, mano Deve ser aqui na cidade a parada, velho Ixi, negócio de banana em algum lugar, velho Mano, eu acho que é aqui, mano Mas vocês vão fazer o que com as bananas? Ah, mano Plantar, mano Plantar O que vai fazer com as bananas? Não faz ideia do outro, mentir Mas ele é meio opaca essa ideia, tá ligado, mano? Aí, enquanto você tava aí, mano Já roubei mais uma lojinha, já, tia Já foi já Sozinho? Só sim, já perdi uma registradurinha já, mano Nossa, tá de sacanagem, né Essa velocidade que você tá botando na Ferrari Tô falando Tô falando Na Ferrari Na Ferrari, esse Fusca do caralho, mano Tô bom ver, tá bom ver 50 por hora, mano? Que porra de carro é esse, velho? A quarta marcha, já fiz Que isso, mano? Mano, olha esse Fuscão, tia Tá metendo louco, mano O Fuscão tá bonito Tá muito Aonde vem, cara? Caralho A bike tá quase pegando noz, mano Aparentemente é aqui, mano Rapaziada, eu quero perguntar pra vocês A parada é aqui mesmo? O negócio de pegar na banana? É, negócio de pegar na banana é aqui mesmo Pode crer, pode crer, valeu, mano Você sabe onde que tem que falar Onde que é que fala com os caras, mano? Lá dentro Lá na lojinha lá O cara botou um bilhetinho lá Só ir lá Pode crer, valeu, valeu, mano Vocês tão experiente aí Pegar na banana, tá dando a grana boa? Não, não sou experiente Não, não Tem que tá aqui só pro pessoal chegar E pegar na banana aqui, nossa, tá ligado? Pode crer, pode crer Você quer pegar na banana Eu posso esquecer aqui Porque você tá começando Nada, nada disso, pô Nada disso Só quero saber Mas você tá dando a grana boa mesmo, tá ligado? Ah, pode ir pra Dependendo do jeito que você pegar na banana Pode crer Pode crer Oi, irmão, não era com o que eu tava falando lá em cima não aquela hora? Não é não, né? Ele tá, ele tá Tá dormindo Pode crer, tá concentrado Pode crer, pode crer É, tá concentrado Tá de boa Tá tranquilo Deixa eu pegar a parada aqui Trouxa do caralho, velho E aí, o cara falou que é aí Entra aí, mano Só pegar aí, ó Eu tô suando já, tio Pô, caralho Aí vocês dois aí, mano Melon, Aples Falaram que é com alguém aqui, mano Tá ligado? Alguém aqui Aqui, ó Acho que é aqui, ó Ah, é pra fazer doce de banana, eu acho Sei lá, velho Tá por aí, mano Deixa eu ver Ô, mano, tô achando ali não, pô Não achei local não, velho É ali, mano, ó É onde? Ó, calma aí Pelo que eu fiquei sabendo Aqui, ó, você tem que comprar umas paradas, rapaz Tem que comprar uns bagulho ali Mas tem que comprar antes essas paradas? Eu não entendi Tem que comprar ali, ó Licor e fertilizante A mesma quantidade dos dois O cara deixou um bilhetinho aqui no balcão aqui, ó Que ele teve que almoçar mais cedo aí Mas ele falou que pode pegar aí Mas e aquele carro ali, mano? Que é da empresa? É onde que tira? Então, aí pega ali atrás ali, ó Ah, ali atrás Pode crer aí, mano O cara falou que tem que comprar a mesma quantidade de licor e de fertilizante Isso, pai Tipo assim, se você pegar 50 banana, 50 fertilizante, entendeu? E 50 é licor E 50 é licor Então tem que 50 de cada um ali, daquele ali que tá ali Pelo que eu entendi, é isso aí Pode crer, pode crer, mano Quanto vocês tão pegando, mano? Ué, mano, a gente joga o licor e depois joga o fertilizante pra crescer a banana? Pra fazer o produto, pô Sei lá, pô, né? Vamos lá pela primeira vez É o seguinte, é o que eu te explicar aqui, ó Você vai chegar, você vai comprar o fertilizante Uhum Vai chegar lá no negócio de plantar banana Vai vir, vai colocar o fertilizante lá e tal E colher as bananas 50 bananas dá 22 mil Caralho 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 Porra, então vamos pegar na banana então, véi É agora, tio, né? É, agora é o futuro Caralho Eu nunca vi banana Vai tão moderno, tá ligado? Nunca foi tão bom, né? Você já viu quem pega na banana, porra? Ih, vai ter que falar colombiano, mano? Ih, eu tô vendo que vai ter que pagar alguma coisa dessas porra, velho Eu fiquei sabendo Eu tava trampando de minerador aí Os caras falaram que tava cobrando uma taxinha, mano Vai começar a comprar Ah, boas ideias, mano Passar lá na ponte, passar na ponte Cara, é vespa, vespa, vespa Deve ser por causa do licor, por causa do licor, por causa do licor Aí você vai lá na colombiano Fala com os caras lá e você vai ter que fazer o licor Ué, mano, mas isso aí é da cabeça de quem, tá ligado, mano? E os barcos? Eu acho que depende Depende da quantidade de você pegar de banana, pai Ué, se você gosta de pagar taxa, é o caralho A gente pega um barco e ele nem vai onde que a gente tá indo, filho Eu peguei 85 banana aí, mano Deu 34 mil Caralho Ô, louco Vou pegar na banana Ué, deixa eu ver aqui Mas pra pegar nas bananas aí demora muito? Eu não tô entendendo aqui, mano Por que a gente tem que comprar o licor? É só o licor e o fertilizante? O licor vai ter que usar lá na ilha, tá ligado? Não, não, mas aí, agora tá Lá em cima eu só preciso só do fertilizante Aí o licor eu preciso lá na ilha pra poder, tá ligado? Misturar com a banana e fazer o doce Exatamente Ah, agora eu entendi a parada de situação, mano Então vamos fazer o seguinte Comprar só o fertilizante Porque esse vagabundo roubar no mesmo caminho Não tem prejuízo maior, né, velho Depois volta aqui Tem uns caras saltando lá na ilha, lá, mano É, então isso é parada, mano Já tem dinheiro na mão, não? Acho que tem que ter, mano Pronto aqui que eu não tenho dinheiro? Ó, vou pegar seis, ó Peguei seis fertilizantes e deu Nossa, agora eu acho que a gente ia pegar dinheiro aqui, velho Ih, acho que os caras já tá pegando tudo na banana já, mano Olha lá, as bananas já Olha o tanto de carro, mano Olha isso aqui É polícia ali? Polícia tá lá, polícia tá lá Dá nada, dá nada, dá nada não, pê Será? Dá nada não, dá nada não Entra por ali mesmo Chega lá, chega lá Os caras tá bordando esse pá, mano Esse pá tá bordando Tá não, tá não, tá não, tá não Só falar nada Tá safe, tá safe Tranquilamente Aí, vamos constar aqui mesmo Aí, para aí, para aí O que que deu? O que que deu com os coxos aí, mano? Ah, morreu um cara ali na frente, ali, ó Eita, porra Você que não aconteceu, pô? Ixi Aí chegou aí o cara lá deitado Eita, porra Fala pra você, pai É furada esse trampo aqui, hein É furada, por quê? Ah, porque, tipo assim Tá vendo cada fileira dessa aí, de bagulho? Os caras dominam uma aí e vão embora Até o fundo lá Tá tudo dominado aí Tá dominando não Tem que ser Não, tem que dividir isso direito, pô Tá doido? Então, aí não dá pra não plantar Vamos ver aqui, vamos ver Dove, que me deu louco aí Manda aqui é nóis, cara Nossa, 52 não Vai dividir essa porra direito aí, tio É ruim, mano Vamos conversar com os caras aqui, mano Calma aí E aí, rapaziada, tranquilo, mano? Ô, vamos dividir a paradinha certinha aí, mano Pra gente plantar aí, véi Tem um cara ali com três, pô Não, tem um cara aí que pegou uma fila toda aí, mano Estão falando, véi Quem? Eu não sei nem o que é isso, não Porra, aí quebra, pô Aí tem que ganhar grana também Porra, aí é foda, mano Os caras pegaram tudo aqui, véi Não tem nada pra plantar, pá Porra Tá tudo dominado, cara Que isso? Porra, aí quebra todo mundo, né, mano? Tô plantado já E aí, mano? Libera umas árvores pra mais aí, de vermelho Toma aí, pô Tô terminando aqui Já libera aí Joga pra duas Essas duas fileiras aqui pra cada um Só sortear aí, pô Vocês decidem aí, pô Qual fileira? Qual fileira? As duas Essas duas aqui, pô Deixa eu terminar aqui, pô Ah, pode crer Pode crer Falta um pouquinho De banana, tchau É, pô Aí, mano Aí, ó Safe, safe, ó Caralho, já plantei A bicha já tava crescendo na mão já Mano, olha lá, véi Já, você botou a mão na banana Começou a crescer Ó, ó Tá crescendo rapidão a banana aqui Fim, vamos esperar, né, mano? É, depende do jeito que você É por causa do fertilizante, tá ligado, véi? É É o fertilizante, mano Aí, guys A gente já conseguiu ficar com uma árvore, mano Que que é isso, véi? Uma árvore pra pegar a banana E a gente já sai daqui domingo que vem, mano Ih, que que é isso, pô Ixi Suave Que porra é essa? Parece uma gaivota, véi Caralho Ah, parece uma dorinha, véi É, dorinha, pô Ele quer voar Caralho Até que enfim, mano Vou conseguir pegar uma bananinha aqui, mano Caralho É que o pezinho cresce bem pequenininho, ó Tem que pegar uma bananinha, véi É a primeira banana, véi Primeira de muitas, pô Aí, ó É, aí Aê, caralho Até amanhã Caralho, joga mais um fertilizantezinho aqui, mano Safe, mano Vou ficar rico assim, pegando banana, hein Vai, vai Caralho Acho que eu vou comprar até um automóvel, véi Porra Uma banana, mano Uma banana, véi Pipoca tá comendo, mano Cuidado É os caras de rosa, mano Ah, os caras de rosa correndo da polícia, véi Olha lá, rapaz Os caras roubando Tá, porra, fi Oh, a bala, a bala Ele tá na lama, rapaz Tá, porra, véi Meu amigo do céu, mano O que é isso? O cara tá dentro de rosa aí, amigo Abaixei a cara de bananeira aí Roubaram a moto de um trouxa aí, mano Roubaram a moto de alguém, mano Esse cara de rosa aí tá metendo um louco pro nosso lado, mano Esse cara aí, de rosa aí, tio Calma aí, calma aí, mano Calma aí, mano Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Ele é meu refém aqui O que é isso? O refém? O que é isso? O refém? O seu trouxa do caralho Aê, polícia Não consegui nanitter Colícia Ai, polícia Parabéns, polícia Parabéns, parabéns, valeu, muito obrigado Valeu Valeu, polícia Vaaleu Valer Risos Caralho Mole Defém Refém Tomou na terra na água Rpolit Ou vou liberar Caralho, mano Com isso aí Vou liberar uma toneleira com alguém Isso aqui já é minha Não, vou liberar uma fileira inteira, quem que é? Ah, eu colhi a sua mano, eu pego, vou te dar, vou te dar, eu vou te dar, acho que eu colhi aqui mano. Ó, quem que é uma fileira inteira, alguém que é uma fileira inteira? Eu vou, eu quero a fileira, eu quero a fileira, eu quero a fileira, eu quero a fileira. Quem que é uma fileira inteira? Ih cara, quem botou o processo aqui pra você? Eu mano, eu, eu. Quem que é? Levanta a mão. Demorou, demorou mano, aí vai ajudar pra caralho, hein tio. Vai, pô. Aí já conseguiu, conseguiu a fileira, conseguiu a fileira, pô. Consegui, consegui mano, cara, ele vai ajudar agora. Agora é mais demorável, pai, de três em três é foda, hein. É, não, mas agora eu tenho uma fileira de seis já, pô, tem seis, mano. É isso, pô, é isso. Aí, pô, eu tirei uma gente aqui. Calma aí. Eu vou pegando aí, eu vou pegando aí, tio. Calma aí. Mano, eu posso pegar tudo nessa pôr, tio, é tudo meu agora. Caralho, você viu aquela cara falando de refém, mano, olha essa ideia, velho. Que isso, cara. É refém, refém, tomou logo um peso na água. Caralho, mano. Ali doeu, viu, pai. Nossa, ali é liberado ali. Ali doeu, meu pai. Agora sim. Agora essa fileirona aqui é nossa, tio. Aí, ó. Agora vai vir banana, tio. Agora vem banana, mano. E tem essa aqui também que é minha, ó. Essa aqui é minha, ó. Esse aqui é meu. Olha o Gerinho, olha o Gerinho. Eu? Pega ali, espera aí, mano. Não tô conseguindo plantar, não. Cadê? 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 Você vai contando aqui, tá ligado, mano? Vou, vou, mano. Cadê? 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 Tem outra aqui? Pode crer, pode crer. Como é que eu posso te chamar? Ligeirinho, mano. Ligeirinho. Pode chamar aí. Ah, guys. O nome daquele cara que tá comigo, ele é Ferrari, mano. Aquele ratinho lá do... Do Trenha Lima. É porque eu corro pra caralho, mano. Pode crer. Olha a roupa, olha o telhizão Ah, caralho, conseguiu plantar aí já Essa aqui é a dele aqui É, é a minha, é a minha aza Tá, a três aqui já vou liberar Aí, guys, agora eu vou pegar bastante banana aqui e já volto com vocês, mano Caralho, aquela lá foi foda do refém, mano Já volto, velho Ih, já vem o exército ali, mano Eu já vi que eles estavam vindo, guys Já joguei minhas paradas no chão ali, tá ligado? Não tô com nada de errado aqui, não, velho Tô só pegando aqui, velho Tá de boa Deixa os caras passar aí E aí, tá tranquilo aí? Isso é eu, isso é eu Tá fazendo o que aí? Tá botando fertilizante aí? Isso é eu Não, aqui eu vou deixar o cara botar agora, só tava colhendo aqui Ah, ele põe fertilizante, você pega na banana, é isso? Nada, a banana era minha, eu tava só pegando só, pô Ah, entendi Pega a banana de ninguém aí Vocês viram o pessoal de rosa aí? Então, o cara veio aqui, tentou me fazer refém Deu dois segundos, o policial deu um taser nele Hum, positivo O policial acho que levou um Diz que esse pessoal, eles tão fazendo blitz na rua aí Trancando as vias com moto E praticando assalto aí Então, acho que tentou fazer isso aí mesmo Porque um pouco a tempo atrás aí eu vi duas motonas com todos os caras de rosa ali Saindo daquela favelinha que tem ali perto do... De frente pro hospital ali, tá ligado? Sei, sei E aí os caras saíram lá de dentro, lá daquela parada Aí eu já não sei, mano Mas eles vieram roubar aqui também A polícia levou um, acho que tinha uns dois aí que tá dando fuga Um saiu, um saiu de moto, hein? Ah, um conseguiu fugir de moto Ah, pode crer CG, CG CG? Certeza, né? Aquelas motos de trilha, não? Parece que elas motos de trilha Não, era uma CG Foi na direção aqui pra cima, aqui? Foi, foi Foi ali por cima, mais ou menos Mas dá uma passada naquela favela lá que eu falei Pode ser lá, hein? A gente vai dar uma passada lá, vai dar uma olhada Tranquilo, tranquilo Qualquer coisa, diz que eu não avisarei Tranquilo, senhor Muito obrigado Obrigado Vê esse rambo no teu buraco, tio Tá metendo louco, mano Só caguetei, mano Só falei porque tentou me roubar, tio Tá metendo louco Falei o que? Que é tomar um enquadrão, pô Falei contigo, mano Você ficou com essa máscara? É Cadê o cara lá, mano? Cadê o cara? Cadê o cara? Você viu, né? Seu parceiro pra pegar aqui o local aqui Eu lhe põe lá, eu pego aqui e depois eu libero Tá, tá, de boa Eu colhei aqui, mano Tô colhendo aqui as paradas, mano Ah, mano Vai meter o louco Aquela favela, acho que é o local que eu vou ficar, né Aquela favela é maneira, velho Só que os caras vêm aqui tentar me sequestrar, mano Tá metendo louco, tio Aê, vambora, vambora, vambora Só tomar um café aqui, mano Toma aí, toma aí Boa tarde, senhores Boa tarde, boa tarde Boa tarde Ô, doutores, cuidado Tem umas motos rosas aí circulando Roubando os outros aí, doutor Moto rosa? É, moto rosa não Os caras estão de rosa, né Ele até tentou me sequestrar aqui dentro, aqui Só que um de vocês deu um taser nele Ele dá bem, né Ah, sim, sim Sim, sim Pode crer, doutor Vou jogar na rádio aqui Tranquilo, Zó Bom trabalho aí Obrigado pela informação aí, rapaz Valeu, valeu Vou até chamar a gente aí Tranquilo Sou trouxa do caralho Vamos meter o pé, gays Vamos meter o pé Aí, vambora Mano, vamos voltar lá pra aquele local Comprar a unicô, tá ligado? Bora, vambora, vambora Vamos fazer um caminho pra não ser roubado, hein, mano Esses caminhos aí é osso, hein, tio Melhor pegar a rodovia, mano É a rodovia essa aqui É, vou pegar Tem que virar a esquerda Vai que eu vou te guiando aí, mano E por esse lado direito aqui é meio osso, mano Sempre tem vagabundo esperando, velho E pela principal que você fala, né É, principal, principal Pô, você acredita que os filha da mãe roubou o dinheiro sútil que eu deixei no chão, velho? Os caras pegaram quanto? Pô, fui lá olhar, mano Tinha 2,400, velho Pô, mas é até melhor, tá, velho Tá cheio de polícia aí, entendeu? É, exatamente, muita polícia Pô, a gente tá com 114 banana, velho Deve ter uma grana, impossível, velho Pô, acho que eu vou jogar o meu fora aqui logo Vai, faz aí, faz aí, mano Depois a gente, quando tiver uma parada melhor, paga mais dinheiro É, você entendeu? Deixa lá, mano O cara vai ser preso por causa de mil reais e é foda, velho A gente vai ganhar uma grana boa com essas bananas aqui, velho O outro cara sumiu, velho Tô tentando planejar pra gente não ser roubado lá na ilha, velho Sem contar que a gente tem que pagar pros caras, velho Tem que dar uma... Puta, que merda Muito boa Não, se os caras estiverem lá, talvez não tenha roubo, tá ligado? Porque a gente vai pagar, né? Porque se os caras roubarem lá dentro, só fala uma coisa que eles pegam os caras, eu acho Vai virar bagunça Vamos embora Como é que a gente consiga, tá ligado? Vai comprar uma casa agora, essas motes Olha o seguinte, mano Você vai seguir minha calma, mano Se vir motinha, vai só parar se o cara apontar arma Mas você vai apontar arma, filho Não, eu passo por cima, eu passo por cima Você joga pro lado e joga o cara longe, mano Voltando aqui, guys É o seguinte, mano O servidor teve que dar uma fechada e abriu de novo Agora acho que vai parar de cair, tá ligado? Eles mudaram os negócios E aí o cara lá foi dormir, mano Então só tá eu aqui agora E é o seguinte, eu tenho que fazer aqui a parada do licor, mano Pra fazer o licor é aqui, ó Tá vendo o monte de bebida, mano? Então a gente vai fazer uma misturinha aqui, ó Banana com licor, mano É a primeira vez que eu fui fazer Eu pensei que ele rouba Perguntar vocês aí, mano Fala aí Você sabe onde que vende carro pra menores de 17 anos? Eu acho que na concessionária lá, os caras lá não querem saber não Só querem saber do dinheiro Caralho, será, tio? Ele não pede toda a liquidade, não Pode crer, pode crer, mano Vocês estão pensando de licor aí? Tá não, né? Não, não, não Tem no chão aí, tem no chão os processos aí Valeu, irmão Já fez aqui as paradas Aí, guys, é o seguinte, ó Vocês viram aí que eu fui ali, ó Já fiz 54 de cútil Lógico que demorou mais, né? Eu comecei a gravar agora, mas eu já tinha feito E aí, bora lá? Bora, bora Caralho, velho Não tô pensando em que você pagou 150 esse carro, não, velho Sejam, tem só eu vendendo barata Tá, porra, velho Vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa com isso aqui, ó Vamos lá Quer vender lá agora? Vamos lá, vamos lá É lá naquele mesmo local que pega o trampo lá, né? O caminhãozinho, né? É Os caras da moto não tá aí, não, né? Ah, não Espeta, porque esses caras gostam de vir atrás, tá ligado? Os colombianos estavam aí na ilha Ah, será que era eles, mano? Não sei Nossa, se fosse os colombianos, a gente tá ferrado, tio Você mete o pé, mano Que não tem dinheiro pra pagar nada, não, velho O cara falou que tá de curtir, não sei o que, né? Bora, 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 tio Caralho, velho, se tiver colombiana aqui, a gente tá ferrado, guys Na moral, velho Olha o tanto de dinheiro que eu tenho, mano 406, 406, mano Esse licor tem que dar uma grana, velho Acho que não tem... Ih, tem carro vindo aí, é táxi, né? Não paro nem ferrando, tio Táxi? É táxi, é táxi Vai ter louco, seu trouxa Caralho, que é na contramão, as ideias Ih, mais um táxi, mano Caralho, os caras só vendem táxi, velho Fala aí, trouxa Passa, passa direto O que tá marcando seu carro, né, eu? Tá querendo um carro, velho Que que é? Tá querendo um carro? Ah, mas os caras não vão vender pra mim, não Sou menor, né, velho Ah, mas eu tô tão bonitinho Eu acho que eu vou comprar aquelas motos elétricas Que pode usar, tá ligado? Tô ligado Porque não adianta comprar um carro Aí os caras me param e prendem o meu carro E aí? É Aí é osso, né, mano? Cuidado aí, cuidado aí com o radar, velho Vamos lá, velho Tomara que isso aqui dê um dinheirinho bom, mano Como a gente já dividiu as bananas lá Aqueles que... Aqueles vender lá é dele, tá ligado? E aqui eu vendei a minha aqui, mano Tomara que dê uma graninha boa, por favor, mano Porra, tô seu zerado, velho Aí eu já não consegui comprar as faquinhas Fazer uns outros negócios aí, filho Pra ganhar grana, velho Fala com o teu nome, mano? Não vira, cara Como? Fildeira Pode crer, ligeirinho aqui, mano Vou te perguntar, você sabe Nenhuma quebrada aí não Que tá por ativa aí, não, velho? Por que é pra lá pra cima, lá, mano? Lá pra cima? Que eu já fui em todos, velho Nunca vejo ninguém, mano Tá querendo comprar os negócios Pra vender, mas tá osso Eu achei uns caras lá, tá ligado? Ele falou que vai entrar em ativa mais amanhã Amanhã, né? Pode crer e tal, fio Amanhã a gente... Vou dar um jeito nisso aí, mano Tem que comprar uma mobilete, mano Porque senão... Vou ficar andando de bicicleta pra lá pra cá, não, velho Porra É, Lucas Se eu te deixasse lá na bicicleta Tu tá afirrado Nossa, mano Eu ia ter que... Três dias pra coisa lá, tia Tava lá até agora, pô Deixa aí... Aí é só arrastar... É só mandar pros caras aqui, né? É... Você digita aí o valor Tá legal? Você tem? Tá Coloca aí no sistema aí Acho que eu vendi tudo, mano É, deu uma graninha, pô Mais ou menos, né? Tá bom, né? É bom pra caramba Deixinho, deixinho Só tinha cinquenta, pô Nossa, mas na última vez que eu vendi cinquenta Deu vinte e dois, mano Caralho, então me roubaram, então, pô Pô, aí é foda Eu tinha cinquenta e quatro, mano Aí foi roubado É foda, velho É, cara Dá pra confiar, não Que que aqueles caras ali compram também? Além de coisas? É... Soja, mano Ah, soja aqui também Soja não dá grana boa, não, né? Nunca testei Na verdade, eu nem sabia que vendia soja aí Pode crer, pode crer, mano Isso é um trouxa do cara Sabe de porcaria nenhuma Mano, é que trouxa, velho Esse bonézão da Nike aí Comprou aonde, velho? Ah, lá na lojinha, né, pô Caralho Você tem a numeração desse boné aí? Ixi, mano A minha pra servir aqui no cabeção aqui é cento e trinta e um Certo e um, de largura? É Caralho, imagina o meu então Porra, com o cabelo É, louco Aí é foda Aquele é onde, pô? Me deixa ali na praça ali mesmo Aquela lojinha de roupa que tem Vai lá pra perto da praça Vou comprar um bonézinho, mano Agora tô com o dinheirinho, mano Dezoitinho, velho Dezoitinho Dá pra gente dar alguma coisa Eu vou ganhar mais quatro mil do aquele cara Porque eu ajudei ele a pegar o Fusca Então eu tenho mais quatro milão Tô safe, mano Vambora Caraca Agora a gente vai começar Aí tá vendo aí, guys? Não é eu, mano As favelas não estavam fazendo nada Agora quando ela estiver ativa Aí o bicho vai pegar, mano Aí nós vamos Aí vai começar a ser preso, filho Meu Deus do céu Tô vendo muita merda acontecendo, velho Não vai ter como, mano Isso aqui, velho Aí, guys Será que eles conseguem dar uma mexida na minha bike, mano? Já fui lá Já comprei Até o bonézinho Aí, ó Bonézinho, caralho Falei, Mac E aí? Tranquilo, mas Deixa eu te perguntar Você consegue dar uma mexida na minha bike, não, velho? Ah, mas consegue 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 mexer, mano? Vai lá, vai lá Aí sim, caralho Fala aí, mano Mas vai ficar muito caro, não, né, mano? Ah, com 50 mil 50 mil Você é louco, tio Você vê antes quanto vai ficar Tem dinheiro, não, mano Vê aí, vê aí O que que é? 50 mil tá barato Tá mexida na minha 50 mil Você tá louco? 50 mil eu compro uma casa, mano Caralho, agora sim Como é que essa movilete tem pra fazer alguma coisa, assim? Vou ver o que dá Tem que limpar Tem que limpar, aí, mano Você consegue trocar a cor dela, mano? Que tipo que você quer? Ué, eu quero uma cor aí, tá ligado? Chamativa Uma verde cana, mano Quero aquela brilha no sol, tá ligado? Ué, mano Vocês meteram louco na minha bike Agora não sai daqui, velho Aí, moleque Como é que fica, velho? Vocês passaram Que mocaria que vocês botaram de cola aí, mano? Esse é cana Ah, não, velho Calma aí, velho Deixa eu dar um chute E ver se ela cai, velho Deixa eu ver Pera aí, deixa eu sair daqui, velho Sai daí, sai daí Exatamente, calma aí Meu Deus! Porra, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Tá, porra Sai de perto, bicho burro Calma aí, sai de perto Nossa, mano O que que você fizer com a minha bike, velho? Meu Deus Olha aí, mano Aí, coringa Coringa, ajuda a nós, coringa E aí, meus queridos Aí, social coringa de verdade, mano Tira a minha bike dali Vou tirar Vai lá, tira aí, tira aí O Spike, o Spike quer fazer o trato ali, ó Ih, não consegue Tem que ser o Coringa, porra Cadê o Coringa? Aí Eita, porra Calma, caralho Foi mal, foi mal, foi mal Agora a moça vai conseguir, ó Ó, o Dr. Ray igualzinho, velho O Dr. Ray Que zoado, velho Aí já era Perdi a bike aí, ó Colou com o Super Bond A parada, velho Isso, isso aí Isso aí Foi ele mesmo Foi ele mesmo Eita, porra Ele passou cola de colar pneu Deve ser Pô, agora quebrou, mano Pô, vou ter que chamar a polícia aí, mano Calma aí, moça Oxi Ó Ué Ué, 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 roubou a minha bike? Vai com a minha bike, caralho Ué, ué O cara foi com a minha bike, mano Ué, mano Ué, vou pegar a mecânica dele, então, velho O bicho vai escrachar Tá escrachando a minha bike, mano Troca lá a cola agora, vai lá Desce aí, deixa eu ver Vai lá, vai lá Caralho, vai mexer no busão aí, irmão É, tá ligado Aí sim, velho Trouxa do caralho Aê, caralho Agora sim, mano Caralho, quanto que ficou isso aí, Mac? Ficou quatro mil Quatro mil Você tá me entendendo, é um louco Pô, que eu pago quatro mil nisso É, cromado, já Não vai te ser louco, não Tinha só uma bike Isso aí não é um Jaguar, não, mano É, o preço, né Que tá rolando Você tá louco, mano Quanto que é, irmão Parado certinho Quatro mil Que quatro mil, mano Vou pagar quatro mil Nessa bike aí, nem fala isso tudo, mano Não, não, não Quatro mil, não Você tem que perguntar antes Pô, fala o valor antes, velho Ah, tá Pera, chegou Vai, fica aí Milzinho aí Caralho, eu vou pagar milzinho Numa tinta de bike É cromado É um modelo É um modelo Como é que pode dizer Não tem aqui É importado É importado, né, mano Pode crer, velho Porra Vou pegar ali o dinheiro ali Caralho É osso, hein, mano Porra, mil conto, mano Tá de brincadeira, velho Que cromado é esse? Que que é isso aqui? Vai falar que é uma parada massa Que dinheiro pra mim, não? É dinheiro, dinheiro, dinheiro Não, não, não Porra, caixa de entrega Tá me tirando, velho Porra, milzão, velho Os caras tão me roubando ali, hein, mano Porra Eita porra Ah, caralho Valeu, irmão Valeu, valeu Tô ligado que eu fui roubado aqui Mas tá safe, né, mano Foi roubado Pode crer, mano Se essa tinta sair durante o sol aí Eu volto, hein, mano Volto sim, volto sim Ah, demorou então Valeu Bando de trouxa do caralho Vai pra porte Vai continuar correndo atrás de mim, tiozão Mano, vamos ver se essa paica vai ficar assim cromadona agora, velho Ficou top, cromadinho, velho Aqueles menais que tão roubando, né, ó Aqueles menais ali tão roubando de coisa, ó Se eu repolir, só cagueta o jato Não sou do cagueta, mas eu cagueto Tranquilão, tá ligado? Eu guardei aqui, mano Agora é o seguinte Ah, seu Zé Live tira a tinta Eu vou lá e pego meu dinheiro de volta Tirei Nossa, agora sim, mano Cromadinha, tiozão Cromadinha, mano Quero nem saber, velho Vambora, vambora, mano Vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano Vamos ver o que eu vou fazer aqui ainda Antes de terminar o vídeo, velho Fala aí, rapaziada Tranquilão, mano? Aê Tranquilão, mano? Quem é o ativo passivo aí, mano? Eu não sou ativo nem passivo Eu sou campeão Taça Guanabara Caralho, velho Mas com Petkovic é fácil, porra Petkovic é sinistro, velho Porra, tu deve ter descido na década errada, meu amigo Não, eu tô na minha década de boa, tio Petkovic foi naquela cobrança de falta, né, mano? Contra o Vasco, né? Pode crer, velho Caralho, isso é sinistro, velho Foi ontem isso pra você? Tu dormiu ou acordou assim? Foi ontem o que, porra? Foi, é, foi domingo, mano Final, caralho Vasco e Flamengo, porra Tu tá vivendo num mundo errado aí, tio No meu mundo tá de boa, mano Pode crer, mano Eu te dou pra pra vocês aí, mano Vocês tem cara aí, tá ligado? Que não mexe com a parada correta, mano Tô vendo aí, tio Não vai falar que é mentira É o que? Eu não entendi O cara não mexe com a parada correta É, mas vocês vão mexer com a parada correta, não Que eu tô ligado, velho Como assim, tem problema aí? É, que eu tava querendo ver Né, umas paradas aí, tá ligado? Só que eu vou nessas comunidades Não quer ter ninguém, porra Ah, eu também dou uma passadinha lá Não tinha nada, cara As cara aí, vou ver de fazer as paradas Ficar comprando, pegando a banana, velho Aí é foda, porra Aí é foda Porra, que cara é esse, mano Que faz as paradas ilegais com banana na mão, velho É osso, hein, velho Pra tu ver o nível da bandidade da cidade Exatamente, mano Os bandidão, todo roubando o bananão, porra É foda, velho Mas tá safe, então, mano Pra que a gente vê essa parada aí Deve ter alguém vendendo essas paradas aí Nas favelas aí, mano Cara, tem que trocar de país, cara Vê se tu cai lá pro lado da Colômbia Lá os caras devem ser mais brabos Ah, porra, nenhum Os caras vão lá direto Nunca tem ninguém também, porra Eu fui lá, não tinha nada, velho É, porra Lá pra uma maior desertão, porra A parada é nós quatro Dominar cada um Pega uma favela E um pega Farc lá, tá ligado, velho Ô, filhão, se vir Ô, filhão, se vir esse free Que você tá esperando aí A gente tá ferrado Tá, porra, mano Eu já tava até desmaiando já, velho É Mas valeu, então, mano Depois eu dou um passadeiro Valeu, valeu Oi? E aí, quer comprar? Quer comprar bikezona? Uai Tá vendo aí que eu botei prata nela, né, velho Ó É, tá cromadinho É, mano É, mano, é outro leaf, né Ó Raiou, raiou a roda com raio duplo Exato, exato Olha aí, ó Tá brilhando no sol, velho Qualquer duzentos mil é seu, tio Duzentos mil? É, velho É prata pura, velho É ouro fúria, velho É prata, porra Prata pura, velho Isso aí é prata de asteroide, porra É muito caro, velho É louco, mano Caro de asteroide na terra Que tinha prata E é mais carinho um pouquinho, velho Mas tá de boa, velho Mais cara, né Quase por cento e cinquenta mil aí Descontão pra você, velho Mas tá de boa, velho Valeu, valeu, rapaziada Valeu, valeu Ah, tomada, essa cara porca sutil Então é isso aí, mano Espero que você gostasse do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Amanhã Vamos ver se amanhã a gente acha esses caras aí, mano Que tá osso, hein, mano Porra, quero fazer as paradas Mas esses caras ficam pegando a banana, velho Vamos ver Vamos ver se isso aí vai mudar, mano, amanhã E agora eu vou ser roubado, quer ver? Trouxa do carai Fui roubado Fui roubado Puta que pariu Fui na ufa Valeu, falou e fui, mano